Olá meus amigos, estamos aqui para mais um comentário fantástico de partida, né? Então até essa partida eu estava relutante em pôr ou não pôr, que outro dia aconteceu o seguinte Numa partida ao vivo, eu estava ganho numa outra linha, aí eu fui mostrar a ideia, por que eu tive aquela ideia E quando eu tive a ideia no jogo e eu vi que não era possível, até eu falei, os periféricos, né? Eu falei, aí eu vi que aqui não era possível, né? E mostrei porque aqui não era possível, né? Então é um lance que não existe, o que existe é a ideia, o lance não existe Porque lá atrás, aí é o mesmo que acontece aqui, vocês vão sentir isso O lance é bonito, mas ele não existe, porque tem uma aberração que impede, mas a ideia fica Então é claro que você comenta superficialmente, se o lance não existe, para que fazer uma análise? Né? Você vai fazer análise de um lance que não existe? Né? Aí você comenta alguma coisinha e é claro, deve ter mais coisas ali atrás disso Aí vieram 21 mensagens, não, mestre, aqui está errado Poxa, não é difícil entender isso, se o lance não existe, não existe análise Então quer ver? Olha, aconteceu isso daqui nessa partida Ele saiu, eu chamei para a Asa Negra, né? Troquei em cima, ele com um jogo muito agressivo, né? Ele veio para cima, quando ele jogou, e eu joguei, eu vi uma linha aqui, meia maluca Depois eu vi que não existia, né? Qual que é essa linha que não existe? Isso daqui, olha Isso daqui não existe, por que que não existe? Porque a hora que ele ataca aqui, você tem esse lance aqui, olha Você tem esse lance, ele toma, você dá lá e está ganho, ó Então para que que eu vou analisar isso? Aí eu sei que tem essa linha aí que está ganho Aí que que eu vou ficar analisando Outras coisas a partir daqui Aí eu comentei, é, no outro tinha uns 3, 4 periféricos Que impedia de eu dar o lance, né? Então você não vai comentar uma posição dessa com um ataque aqui Porque ele não existe Mas você mostra a ideia que você teve na partida A ideia resiste ao tempo Eu só resolvi, eu ia parar até com isso Né? Porque eu estou vendo que o pessoal não entende O que que é a ideia e o que que é a análise Eu me sinto na obrigação de falar as ideias que eu tenho durante o jogo Isso, pessoal, é uma coisa que vocês jamais vão ver em programa Porque o programa não tem a ideia Ele tem o programa Ele está programado para aquilo Saiu daquilo, ele não vai te dar outra coisa E o ser humano não O ser humano tem a ideia Por que que eu estou pensando nisso? Então veja Aí eu comento, por exemplo Se entra aqui, o que que era a minha ideia? A minha ideia era isso daqui, ó Ele tomava Eu dava Ele tomava e eu dava lá Duvido que uma ideia dessa tem em qualquer livro de damas no planeta Terra Então veja que interessante Ele não pode tomar para cá Porque toma quatro lá Não vai tomar duas aqui Toma as quatro lá, ó Aí ele é obrigado a tomar aqui, olha O que eu falei para vocês é de D2 Veja, ele não pode matar a dama porque a dama está no ar Ele vem, eu tomo, ele faz a dama e eu dou lá, olha Quem tem o livro do Lorival França Eu tenho, mas está em São Paulo Eu acho que foi contra o Walter Flores essa ideia Numa central O Lorival ganhou dele exatamente nessa ideia Veja, há mais de 30 anos atrás E a ideia do Lorival persiste Por isso que eu Depois de ficar relutante Que eu estou vendo que alguns apenas não entendem o espírito da coisa Que o importante não é análise Mas as ideias Então veja, essa ideia do Lorival Ela volta aqui 30 anos depois Então veja, o Lorival deu lá Tomou, tomou Não pode tomar lá que a dama toma, ó Aí toma até aqui e dá lá, ó Então veja, eu tive uma criação Por que eu tive uma criação na partida? Por causa da ideia do Lorival Há mais de 30 anos atrás Então as ideias persistem A análise morre no dia seguinte Então eu achei muito bonita essa ideia E as grandes ideias As grandes descobertas Elas sempre acontecem por um acidente Isaac Newton, por exemplo Estava sentado numa árvore Caiu uma maçã na cabeça dele Ele descobriu a lei da gravidade Aí eu pensei comigo Será que caiu um meteoro na minha cabeça? Porque uma ideia dessa eu tenho certeza Eu jamais vi, pessoal Em livro nenhum Isso daqui, olha Essas duas tomadas aqui Se toma pra trás Tomar as quatro Ser obrigado pra coroar a dama Eu jamais vi E a dama vindo aqui Pra morrer na mesma ideia do Lorival É algo fantástico Só pode ter caído o meteorito na minha cabeça Né? Então eu fico feliz com isso daí Então isso daqui, pessoal O que eu tô mostrando é a ideia E não a análise da partida Né? E é claro Ele pegou, jogou lá E a partida seguiu Né? Ele não quis Dar aqui, olha Aí a partida seguiu Ele trocou Aí eu joguei Ele trocou pra trás Eu vim Ele veio Aí eu dei esse tempo Veja Quando ele jogou Aqui é interessante Né? Veja É super interessante Que eu poderia às vezes jogar aqui Olha Né? Veja Se eu jogo aí Ele provavelmente vai ficar em palpos de aranha Só que aí ele joga lá Olha Atacando Veja Eu tenho até isso Veja como que damas é complexo Olha Veja como que damas é complexo Faz a dama lá Mas é É aquele caso Será que dá pra ganhar? Né? Você não pode jogar aqui Olha Jogar aqui Né? Que ele vai entrar Né? Então por exemplo Ele entra Ah mestre Mas tem aqui Né? Ele toma Toma e dá jogo Né? Então veja Você teria um milhão de possibilidades aqui Né? Você vai lá Só que ele não entra Ele pega e joga primeiro Né? O que que você vai analisar uma posição dessa Por exemplo Com 58 segundos De tempo Né? Então aqui eu analisei o mais rápido Esse lance depois na análise Ele ficou mais forte Só que na análise Você não tem 58 segundos Né? Então veja Esse lance aqui Quando eu vi na análise Que ele não poderia jogar E que eu ficaria superior 4 por 4 E se ele atacar ali Ele fica perdido Né? E qualquer outro lance E aqui também Olha Quando eu dei esse lance Ele não pode jogar aqui Que leva o golpe Veja O golpe daquela ideia lá atrás Persistiu aqui O que lembra o que pra vocês? O ciruco Se o golpe dar de um lado Ele vai dar sempre do outro Então eu lembrei Que tinha o golpe no ciruco E falei Ele vai persistir E aí eu vi Que ele realmente persistiu Porém Mais forte do que armar o golpe aqui Seria esse lance Tá? Então veja Ele vem Vai lá Olha Ele ataca E aí? Agora eu não tenho mais o golpe Né? Agora eu não tenho mais o golpe Eu fecho Ele ataca E eu dou lá E monto Ele monta aqui Ó Veja como que é cruel O jogo de damas Veja como que é cruel Então o que que eu tenho Que fazer aqui? Eu vou ter que fazer Esse daqui Primeiro Ele vai me trocar lá Olha E começa a complicar A posição O que que eu vou fazer aqui? Vou sair aqui Olha Ele vem Eu dou Ele toma Eu tomo Mas aí ele vem aqui Olha Veja como que começa A tumultuar Toda a posição Pretas agora Com uma peça a menos Então como analisar Isso daqui Veja Como analisar Isso daqui É numa partida De Que você tem 58 segundos Então por exemplo Ele vai lá Olha Você vai Ele não pode atacar Mas ele ataca Aqui antes Ó O que que você vai fazer Ir pra frente Ele ataca Ataca lá Saiu E agora? Veja que golpe interessante Ó Eu não tinha visto isso Olha só Olha como que damas É arrepiante Pessoal Veja Ataca lá Ele encosta aqui Ó Toma duas Toma três Toma pra cá Toma duas Tomou e tomou Ó E fim triste De amor Ó Como que você vai analisar Isso daqui Em 58 segundos? Né? Quer dizer Então já não pode Mais atacar lá Né? Ah Mas pode daqui Mestre Poderia daqui Pode Pode daí Daí Toma Toma E joga Ó Agora não pode Ir pra lá Por causa desse Ó Aí o que tem que fazer? Tem que ir lá Tomou Se tomar Pode trocar Veja Se tomar Pode trocar Duas por duas E o ganho E o ganho Fica mais distante Então veja Será que compensa Mesmo Eu pegar Uma posição Dessa Daqui E lançar 10 15 20 Vídeos Porque uma análise Dessa Perfeita Eu vou fazer 10 15 20 Vídeos Pra que analisar Uma posição Dessa Sendo que Você tem A ideia Aqui Olha Um lance Antes Você teve A ideia Olha Você tem A ideia Não pode Entrar Não pode Vocês viram Que ele entrou Aqui Ficou inferior Veja É obrigado A trocar E esse lance Aqui Deixa totalmente Inferior Foi uma fatalidade Por exemplo O empate Né Então por exemplo Ele já não pode Jogar H2 Se ele joga Pra cá Olha Ficaria Bem complicado Pra ele Aqui Olha Né Tô falando Que tá ganho Não Não tô falando Que tá ganho Não sei Se tá ganho Né Então por exemplo Ele sairia Talvez a troca Não ganha Né A troca Não ganha Veja Você trocou Ele veio 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 Vai lá Olha Vem Faz Dama Ataca 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 a peça Dá lá E vem Ó E agora Joga cá Ó E tá ganho Mas a troca Mas a troca ganha Realmente Será que isso daqui É os melhores lances Será que tem ganho Então por exemplo Jogou Ele joga Trocou Olha Aí veio Aí veio Veio Vai E se der lá Ó E se der lá Vem Vai Vem E tá ganho Ó E tá ganho Vamos ver Vamos ver Outra Outra linha Aqui Então troca Veio Vai Estou sempre Errando aqui Com esses Maus Aqui É Aí eu acredito Que aqui Tá ganho Com a troca Tá É Aqui não tem Mais nada Não Quando vier Mesmo Se vier Com a outra Lá Tá ganho Se der a peça Que é Obrigado A dar Aqui Aí pode Jogar Esse daqui Olha Olha ainda Como tem Coisa Ah não Não dá Porque quando jogar Esse Não pode Vir mais E a hora Que sair Aqui Sai lá Então realmente Estaria ganho Tá Então veja Se ele vem Com a peça Pra cá E eu venho Quem diria Que ele sairia Aqui Ele dá lá Dá lá E vem Tá ganho Deve ganhar Mas É fácil Ganhar Isso Não é Então veja Qual que é O mérito Dele Veja O que vocês Têm que ver É o mérito A criatividade Do adversário Então veja Ele jogou Certinho Ele não veio Pro centro Tá Aí eu dei O tempo Se ele vem Aqui Ele vai perder Obviamente Né Esse lance Aqui Olha Lá Mesmo Que dê E vem Fica Meio Complicado Pode até Ser que Empate Olha Pode até Ser que Empate Com isso Daqui Então veja E eu tinha Com o perdido Veja Então o lance Dele lá Seria bom Ele pegou E veio Porque ele viu Empate Então quando eu fui Aí sim ele veio Eu troquei Ele já deu Direto Olha Ele nem esperou Aí eu já Vim pra cá Pra ele não poder Parar no meio E aí é empate Né Não tem Não tem muito O que ver Perfeito Então Como deu Coincidência Do comentário Pra mim o importante É a ideia E não a análise A análise Você faz hoje Daqui dois Três meses Você não lembra mais O que fica São as ideias Da análise Né Agora a análise Ela é demorada Qualquer posição Que vocês me derem Eu vou ficar aí Cinco Seis Oito meses Analisando Né Análise É algo demorado E a ideia É algo que vem Espontâneo Ok É isso aí Então meus amigos Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo E não se esqueçam Quem não for inscrito No canal Por favor Se inscrever Né E deixar o like Aí Ok Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo